Vamos ver mais lá, nossa situação aqui é feia, e olha a situação desse hospital, viu? É ambulância, traz ambulância. Pra ver meu paciente, é uma agonia, nem tô vendo ele aqui mais, achei ele aqui. Oi Adilson, Maria, sua cabeça tá mais rinchada, que foi, você caiu Adilson? O que foi, sua cabeça tá mais rinchada ainda, ah, você vai sair desse hospital, meu filho, você vai sim, tem condição de ficar aqui não, com você não, desse jeito não, não tem condição de ficar com você desse jeito aqui não, eu vou mandar essa filmagem pro seu irmão e a gente vai tirar você amanhã daqui, em nome de seus dias, não tem condição, minha gente, são descaso, olha, são descaso, meu Deus do céu, isso não existe, não existe não, meu Deus. Você veja só, a gente pegou ficha de 8 horas da manhã e estamos aqui ainda, já vai dar 5 horas da tarde e, ó, a situação, as pessoas que dormem aqui pra visitar seus filhos, esse é o filho que tá aqui, né moça? Já pegou a ficha? Qual é a sua ficha pra ver? Ah, tá vendo? Ah, tá vendo aqui, ó, você tá, você já foi? Não, é, deixa eu pegar a ficha? Sim. Peguei até 5 horas da manhã ainda. Ah, só vai sair de madrugada, né, daqui, né? Só sempre, porque é pra, é pra ver seu filho de que hora? Seu sobrinho? Essa é a situação, a realidade aqui ainda, ó. De 8 horas da manhã que você pega uma ficha. Tem gente que dorme aqui pra pegar uma ficha pra ver seu parente, seu filho, seu sobrinho, seu marido, seu pai e é desse jeito. Não vai tomar no sol, não vai dar de curto ao doente. Isso é com a estacionária, porque hoje não dá, não tem curto doente. O doutor não queria que entrasse o outro, mas doutor expressivo que é o doente dele. Então, vocês vão entrar, ver e sair, porque os outros querem ver também, né? Tá certo, gente? Vamos colaborar, porque você vem do seu doente, você vai ver e você, já fica calma. Muitos pacientes graves, outros intercorrendo lá dentro e não tem condições, o neuro não tem pra falar com nenhum de vocês, o neuro está operando. O que a gente vai fazer é o seguinte, liberar vocês pra entrarem, pra ver o doente de vocês, coisa rápida. Ninguém pensa e imagine, eu vou dar comidinha, eu vou dar banho, não tem condições, ou é desse jeito, ou não vai ter visita. Porque vocês precisam ver o doente de vocês, então a gente vai liberar nessas condições. Agora um dia, quando a governadora vai resolver a fazer trauma pra receber urgência, separado de vocês que já estão, que não vai ser o de vocês, vai ser outro, aí não acontece isso, questão de escasa. Descasa completamente. Agora nós que somos pequenininhos, não tem nada a ver com isso, a gente quer dar solução ao problema de vocês. Então vamos assim devagar. E aí?